Tudo bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu trago vocês até a Casa de Cultura Mário Quintana. Cartão postal de Porto Alegre, a Casa de Cultura foi um dia o Hotel Majestic, construído entre 1916 e 1933. Em 1982, tombado como patrimônio histórico, foi adquirido pelo Banrisul. A convite da Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mário Quintana, os arquitetos Flávio Kiefer e Joel Gorski transformaram o antigo hotel em centro cultural. Inaugurado em 1990, hoje integra a Secretaria do Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e é uma das maiores instituições culturais do Brasil. E quem morou por muitos anos nesse espaço, nessa construção, foi o poeta Mário Quintana. Conhecido como o poeta da simplicidade pelos temas abordados em sua poesia, Mário Quintana é na verdade um singular escritor com domínio consciente e sofisticado da linguagem poética. Dedicou-se ao jornalismo e ganhou notoriedade no jornal Correio do Povo. Ele morou entre 1968 e 1980, quando ainda era o Hotel Majestic. Hoje é possível visitar uma reconstituição do seu quarto no segundo andar da Casa de Cultura. Hoje é possível visitar uma reconstituição do seu quarto no segundo andar da Casa de Cultura. Hoje é possível visitar uma reconstituição do seu quarto no segundo andar da Casa de Cultura. остр служeridade do seu quarto no chão. До hoje é possível estudar uma procbeanação do seu quarto no primeiro andar da Casa das Oriente Cpanohane. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL